Olha só, vocês deram sorte, hein? Esse é o último. Tava esperando vocês. Ai, que bom. Meu amor, tira o seu tênis pra você provar. Não, mãe, não precisa. É o meu número. Vai servir. Tira logo esse tênis. Mãe, não vai dar. Eu tô com chulé. Espera um pouquinho. Tira esse tênis agora, senão eu não vou levar nada. Mas mãe, eu tô com chulé. Vai tirar ou não? Tá bom. Desculpa. Tá vendo? Eu não tô sentindo nada. Senhora! O que tá acontecendo aqui? Tá vendo? Eu avisei!